Olha, antes de continuar a nossa conversa, tenho aqui uma dinâmica. Tenho aqui, é uma coisa que eu nunca fiz aqui, isto no fundo chama-se o encher chouriços. Temos que encher chouriços para isto chegar a 1h40, porque os adeptos cobram sempre quando o podcast tem menos de 1h40, portanto enchamos o tempo. E portanto há uma rubrica muito clássica que se faz em inúmeros programas, que é dar 3 opções, dar 3 pessoas, 3 situações, juntar, é o fuck mary kill. Portanto, eu vou-te dar aqui 3, isto depois é uma coisa que vai ser cortada obviamente pelo staff, mas nós tentamos e se eles gostarem pode ser que passe, pode ser que passe. Vamos esforçar, vamos esforçar. Portanto, eu tenho aqui 3, nem pensei bem nas, mas é pá, isto tem que ter algum sumo, portanto vou-te dar, pode ser, 2 concorrentes de posição, Pedro Porro, o Esteves e Tiago Sgaio, teu irmão. Não está no Sporting. E agora, com qual deles ias ao lado num autocarro até Tondela, num jogo, sempre a falar, ias estar à vontade, não é? Qual deles escolhias para ser teu sócio numa empresa de cremes, que eu sei que tu és um homem que gosta de cremes, e a qual deles davas um bocado de uso com um bocadinho mais força no Correlo da Morte? Pá, a viagem, a viagem e para ser sócio acaba por ser a escolha do meu irmão, não é? É meu irmão e não... Mas só podes lhe ir para um. Ah, só posso escolher um. Sim, é um para cada. Ah, dos três tem que escolher. Então, viagem com o meu irmão, o meu sócio, o Porro e o Calduce, mas com força mesmo no Esteves. E fica assim, e é isto que agora vão isolar no Record, Ricardo Sgaio ameaça, em cápsula, Ricardo Sgaio ameaça Esteves. Acho que fica bem. Resolveste isto demasiado rápido, pai. Eu queria mais sangue, eu achei que ali, é que não dá para ter. Eu, normalmente, quando vão àquela coisa da Megis, do cala-te-boca, dá sempre sangue. Só que eles aqui dão-se todos bem, ele vai na Bom Calduce aos Esteves e nem fica mal, pai. Não, porque o miúdo é um sábio que só faz porcaria. É mesmo que esmurra, que esmurra. É o Quaresma 2.0. É, e um sábio disso. Por isso é que é fácil dizer quem é que um gajo dá a Bom Calduce. Temos aqui, temos que ter os Esteves aqui. Tens que puxar aqui. Tens que criar aqui, temos que criar aqui uma, não é? Uma narrativa, queremos os Esteves no podcast. Mas tens que vir cedo. Quando o Pós Esteves está aqui e nós podemos aparecer aqui. Olha, boa. Gosto disso. Eu, quando é para vos meter a bolha, gosto sempre.